A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga o poder público a elaborar estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência. Até o terceiro trimestre de 2023, foram registradas pelo DISC-100 quase 52 mil denúncias contra os direitos humanos de pessoas com deficiência. Os dados indicam um aumento de 150% na comparação com o período anterior. De acordo com o texto aprovado, as estatísticas produzidas deverão alimentar a base de dados do Sistema de Informação para Infância e Adolescência, o SIPIA, e o do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, o SINAM. O SIPIA registra informações sobre o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. O SINAM fornece informações sobre os casos de doenças com notificação compulsória, como dengue e hepatites virais. O projeto segue agora para o Senado Federal. O relator da CCJ da Câmara, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, considera a proposta essencial. Ele é um projeto simples, porém essencial. Vai implementar a elaboração de estudos estatísticos que mostram a violência cometida contra a pessoa com deficiência. Através desses estudos, nós teremos um real cenário de toda a violência que é cometida contra os PCDs do Brasil.